Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de Jorge, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports e também de Aleatórios. Este é o Espectador de Aleatórios, o quadro no qual caímos em verdantes e ficamos na câmera de pessoas desconhecidas, mas narrando as partidas e também analisando parte das gameplays, nós temos aqui o Panela X Argentino. Um manito está na sua tela, vamos ver do que ele é capaz. Panela Argentino, tem passos por aqui, escutei passos. Panela Argentino, quem faz comida boa é Panela Velha, Panela Velha é quem faz comida boa, Argentino vem por aqui e fugiu dos passos. Deu linha na pipa, evitou o combate, não quis trocar porque só tem uma pistola, uma pequena pistola na mão, que é o que acontece, é mal de Argentino, né, ter uma pequena pistolinha e não saber usá-la de a cor. Fá aqui na mão, temos também uma metralhadora leve Stoner e nós vamos ver se o Argentino vai para cima ou evita. Tem aqui, oh, eu tinha escutado a janela, já veio de Machado, deu-lhe uma bengalada, o Lukaku foi atrás do Panela Argentino, enfiou-lhe a bengala no cu e mandou para o Gulag e agora nós vamos para a tela do Lukaku. Olha só que glorioso Lukaku, muito obrigado Lukaku por ter tirado o Argentino do caminho. Seria Lukaku o vencedor dessa queda. Olha só, viu o vagabundinho ali com o drone e expotou o Lukaku, hein, sabe que ele está ali, o Lukaku não tira a cara, está corajoso, está falando assim, de onde está vindo esse drone? De onde foi expotado? Ninguém me vence, certamente trocarei tiros e vencerei a troca. Tem barulho de tiros pelas costas, o Lukaku somente rotaciona, simplesmente sai dali, deu linha na pipa, picou a mula, ralou peito, procurou uma outra localização, ele que traz a sua bengala da morte, que já eliminou um argentino, hein. Quantos argentinos o glorioso Lukaku elimina com o pau na mão? Ali em cima, ali em cima, já vi, já vi ali em cima, ali em cima. Vamos Lukaku, vamos Lukaku, puxa essa grave, cara, está ali na sua cara, bicho, isso. Puxou a mira, é agora o spray, é agora o spray, é agora a bala. Apoiou a sua arma, momentos decisivos, hein, Lukaku na sua tela. Ele é o nosso vencedor, o nosso brasileirinho, o nosso herói. Vai sentar a mão, isso, bala para cima dele, solta o chumbo, garoto. Não acerta os tiros e vai com o pau na mão, e vai com o pau na mão. Vai Lukaku, vai Lukaku, vai que é sua. Dá-lhe paulada, dá-lhe bengalada, sem piedade. Foi para cima do pão, acabou tomando pão na cara. Eu torci por você, Lukaku, mas realmente, uma gameplay bem júnior, uma gameplay ali inocente, uma gameplay que não poderia ser feita desse jeito, né, Lukaku? Você já tinha sido detectado, você já tinha sido visualizado, você errou todos os tiros, você foi com o pau na mão e não conseguiu encaixar as bengaladas que eram devidas ao Peu. Peu, na sua tela, do esquadrão Dark D, seria Peu. O vencedor dessa queda, faça aí as suas apostas, deixe nos comentários se você aposta na vitória de Peu. Peu, puxando o loadout aqui o Peu, puxou uma pipiche e SPR, hein? SPR como normal mag 800, ali abaixo do desfiladeiro tem mais um vagabundinho, passou por aqui, nossa, o pizza com queijo já tomou uma rasgada, hein, pizza com queijo, não foi... Ih, errou a faquinha, errou a faquinha. Querido, grande órgão, você tem algo a dizer? Mamíferos, animais de tetas, queridos do meu coração, é o seguinte, se você coloca a faca de arremesso no seu loadout, acerte a faca de arremesso. Tudo bem se você demorar meio segundo, um segundinho a mais pra mirar essa faca. Se você erra essa faca, você vai ter que desperdiçar metade do seu pente finalizando o vagabundo, e aí você incorre em tempo de recarga, você acaba se atrapalhando muito mais. Então, tem faca de arremesso no loadout, use a faca de arremesso como se deve. Errou o tiro, o vagabundinho ali, colocou a cabeça, já tirou o colete, uma bela bala, vai pra segunda, não conectou. Piu, agora na sua tela, levando o Lukaku mais uma vez. Mas era o Lukaku que a gente sabe que é uma batata, hein? Se fosse um jogador um pouco mais experiente, Piu, você correu um grande risco de ser eliminado. Ó, importante aqui, 5.100 de dinheiro, Piu se locomove para estação de compra, provavelmente um vantezinho, hein? É um jogador agressivo, é um jogador nervoso, é um jogador que gosta de ir pra cima e coletar várias kills. Ele que já tem 6 abates durante a partida, agora marca toda a região do aeroporto com pontinhos vermelhos. Tá tudo pingado de vermelho, parece catapora, tem dois vagabundinhos brigando no prédio à frente. Já tá marcado, é pra lá que ele vai, hein? Olha o Piu. Marca banheiro do Gugu, não aparece nenhuma cabecinha, hein? É frequente colocar a cabecinha por ali, hein? Já colocaram a cabecinha na frente de vocês? 300 metros, marcou o Piu aqui uma coroinha e também uma caçada, hein? É um jogador que joga pra frente, joga bonito, joga 10. Piu, do regimento Dark na sua tela. Olha a caçadinha, marca o Piu. Tem ideia de onde tá o meliante, tá marcado pelo alvo no mapa? Vai pra cima dele, Piu. Vai pra cima, dá-lhe um Piu, dá-lhe um Piu. Dá-lhe um Piu, bem na frente, bem na frente. Tomou tiro primeiro. Surpreendido, o Piu tava puxando a sua sniper. O Sandroga veio e deu-lhe primeiro. Uma rasgada no aberto de OTS-9. A sniperzinho nada pôde fazer contra o Sandroga, que agora está na sua tela com MG82. E toma ali do Bruno Mate 1000. Seja bem-vindo, Bruno Mate. Nosso sub aqui da live, o glorioso Bruno Mate. Vamos expectar. E manda o coraçãozinho. E manda o coraçãozinho. Comemora, Bruno Mate, porque a glória é sua, Bruno Mate. Já venciu vários sorteios aqui do canal. Um grande cagão na hora de vencer os sorteios. O Bruno Mate com quase 10 mil de dinheiro. Tem ali, em uma mão, a gloriosa Mark 10. A outra arma, se não me engano, foi um tiro de sniper que abateu o Sandroga, né? Então, o Bruno Mate, provavelmente jogando de sniper na secundária. Tem um silêncio mortal. Vai pra cima, rotaciona. Tem ali um pequeno deslocamento a ser feito até conseguir chegar na área do gaço. Ih, vagabundinho atravessando na frente dele. Um belo spray. Continua. Vai, Bruno Mate. Joga a concursiva. E agora vai pra cima. Vai pra cima que é sua. Na faquinha de arremesso. Vai na faquinha de arremesso. Vai na faquinha de arremesso. Finalização. Bastãozada na cara. Leva pro chão. Humilha, Bruno Mate. Esse brilha demais. Comemora que é sua. Mais um abate. 7 kills na conta de Bruno Mate. Como joga fácil, hein? Eu queria na faquinha de arremesso, mas também serve a finalização. Passa uma bala do lado da orelhinha de Bruno Mate. Aquela que até dá um ventinho no cabelo. Um spray pra cima do chinês. Faca de arremesso para a eliminação. Bruno Mate com mais um abate. Excelente jogada de Bruno Mate. 18 vivos. E 8 eliminações pro Bruno Mate. Agora que ele faz a rotação, está nessa efisone. Seria Bruno Mate o nosso vencedor da queda? Suíça e Mac Dezes. Um bom loadout. A Mac Dezes foi mexida. Não tá mais aquela Mac Dezes que costumava brilhar. Na sua frente, Bruno Mate. Na sua frente, Bruno Mate. Arranca a cabeça dele, Bruno Mate. Estamos contigo, meu garoto. Ih, errou mais por pouco. Um pouquinho mais de calma. Tava abaixadinho ali o vagabundo. Também é sniper. Embrilhando o farol. Ih, é perigo. É perigo. Cuidado com esse tiro. Cuidado com esse tiro que é uma só e você perde a sua vida. Vai direto pro Golag. Eu não sei se você já voltou do Golag. Se você ainda tem. Tá marcando ali na direita. Vem pela esquerda. Cuidado, Bruno Mate. Já passa aqui a sua recarga. O seu tempo de recarregamento. Rotaciona e pega a máscara. Ele vai simplesmente para a Seifzone. Ignora o vagabundinho. Ignora o vagabundinho. Grande Orgão, o que você tem a dizer sobre isso? É, ignorar o vagabundinho, às vezes, não é de todo ruim. Você ganha tempo pra rotação. Mas você pode ser surpreendido pelas costas. Já que o vagabundinho tem um posicionamento que pode te surpreender. Vagabundinho rotaciona mais uma vez. Bruno Mate puxa a mira. Não consegue conectar um tiro. Fica ali no Trigger Intelligence. Segura a mira um pouquinho. Tenta a bala. Passa reto na cabeça do vagabundo. E agora no meio da pista. Toma-lhe bala. Toma-lhe bala pra Seifar a vida. Bruno Mate. Eliminado. Espirra. Sangue. Por todos os lados. O vagabundo era o Peu. Que veio, voltou do Gulag e acertou-lhe o Peu na cabeça de Bruno Mate. Deu uma OTS 9 no chão. E aí marca uma casinha. Até porque está numa posição de vantagem. Como é que eu peudei esses dois ping ali, galera? Ele não estava com o Vant. Não tinha piscado no mapa. Coloque nos comentários. Coloque nos comentários como foram feitos esses dois pings aí, hein? Esses pings mandrakes aí, hein? Está marcando de novo. Olha só o Peu. Veja o movimento. Veja o movimento. Marcou um local com perigo. Tomou pelas costas. Foi rasgado por aqui. Estava escondidinho na casa. E agora o Peu vem para ser eliminado. Toma um tiro. O Six Bell tentou achar a cabeça. Talvez o Peu estivesse marcando ali. Os vagabundinhos que estivessem espotando no mapa. Por estarem atirando sem silenciador. Eu vi que na última marcação ele acabou mostrando. Por parte ali, né? Em direção ao aeroporto. Que tinha um vagabundinho lá atirando sem silenciador. Ele marcou. Para mim, tudo bem até esse momento. Mas que me deu uma estranheza aqui. Uma grande estranheza. Deu. Six Bell agora na sua tela com uma hélice. Que nojo! Que nojo! Ia meter. Six Bell, outro argentino. Preciso dar aquela zicadinha, né? Seria Six Bell vencedor dessa queda? Seria Six Bell. Não vai ganhar nem fudendo. Já flertou com o perigo? Puxa a sua LC10. Troca com a LC10. Six Bell. Te desafio a trocar com essa sua LC10 nojenta. Apareceu ali pela parede, o vagabundo, hein? Alô, Activision. Seu jogo tá bugado. Ouço passos. Tem vagabundinho passando lá na frente. Six Bell puxa essa mira. Um disparo. Já tira colete. Dá ali no colete branco. É o Rambo. É difícil atirar no Rambo, né? Ou não era o Rambo que tava de camiseta, né? Que o Rambo tá sempre sem camiseta. Que é pra mostrar os músculos. Os peitos de aço que absorvem mais dano que o colete de blindagem. Aqui as pedras escorregadias, né? Ensabuadas pelo estagiário da Activision. Aquelas pedras que surpreendem a gente desde a temporada 1 e nunca foram consertadas, hein? Olha só o vagabundinho na frente. É o carequinha. Tentou. Acertou o tiro. Matou no peito. O vagabundo era o Vasile Zaitsev. O grande sniper da URSS, né? A União Soviética. E acertou e acabou levando embora. Viva a União Soviética! Comrade Vassile Zaitsev. E tomou bala do Jeep 73. Três vivos apenas, hein? Três vivos apenas. Vemos um ali em cima do telhadinho. Tá bem posicionado o vagabundo, hein? Tô torcendo pra ti, garoto. É o Jeep 73. Um posicionamento único, um posicionamento imponente, um posicionamento importante. Tem a Han 7 já aqui à sua mão. Marca a portinha que vai sair por ali. Vai Jeep 73 que eu confio. Vai Jeep 73 que eu confio. Você é o nosso campeão. Seria Jeep 73 o campeão dessa queda? Exótica a rotação por aqui do Jeep 73 no sentido contrário, hein? No sentido contrário do gás tentando pegar pelas costas o vagabundinho. Tem máscara, tem um pouquinho. Vai pegar pelas costas os dois vagabundinhos restantes. Vai Jeep 73, vai Jeep 73. Você tem a sua Han 7. Eu acredito em você. Acerta as balas, já consegue derrubar o primeiro. Tá com o dente na boca, precisa passar a placa de colete. Vai tomar um hit. Uh, não tomou o tique do gás. Tem o último, tem o último. Era o operacional. Não, Jeep 73. Não pode ser, Jeep 73. Não pode ser, Jeep 73. Toma de novo e a vitória do operacional. Vitória operacional. Mas não é possível. Depois de tanto tempo sem espectador de aleatórios e eu não consigo ficar na tela do vencedor. Eu não entendo. Eu não consigo entender. Espero que vocês tenham gostado. Era o cavalo Sutro? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias. Em trovo.live barra joga e como um ogro, um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto